Oi, pessoal! Eu sou a Miri e estamos aqui para mais um vídeo só por causa de vocês! E hoje vamos jogar um joguinho chamado Beary Perry! A festa do urso! Como assim, gente? Vai ter uma festa de um urso e a gente não foi convidado? Não, Miri, não é uma festa! É totalmente diferente disso! O que é? É sim! Vai ter várias animatronics! Meu Deus! Estamos em perigo! E vai aparecer uma imagem! E eles têm que ficar aqui em cima! Toma! E você derrubou todos eles! E agora? A imagem do Foxy! Vamos ficar aqui! Gente, vocês estão vendo o RGWG ali! É uma festa não só de urso, mas como de monstros! Ganemos! Gente, o Estevão está no nível 30! Então ele já é bem pró nesse jogo! Mas espera aí, Estevão! Você só é esse bonequinho aí? E o player do Poppy Blitz! Ai, ali! Cadê? As bolsas, você vai pegar aqui! Não, Mila! Não tem só esse personagem! Tem outros também! Vamos lá na loja! Tem o RGWG! Nossa! Ele está na categoria raro, mas tem a comum! É, são humanos! O personagem é a bonequinha! O Squid Game! E tem os raros, que tem o RGWG! O Among Us! Tem a Chica, mas ela não está desbloqueada! Ah, gente! E o épico! Sim, é só animazinhos! Ó, um leão! É, não é tão épico assim! Esse daqui tem o Freddy Faz B! São os legais! Eu tenho o Freddy! Tá, então você vai começar com ele? É claro, porque é a festa do urso! E o Freddy é o urso! Vamos lá, Fredão! Vamos! Então, a cor do chão vai aparecer ali naquela tela! Jacaré! 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 Toma, toma, toma! E toma! Tu está empurrando todo! Ai, yeee! A partida mais rápida do mundo! E um segundo! Estevam, tenta não empurrar os bots! Será que eles vencem? Vamos ver! Eu não vou empurrar ninguém! Eu sou bonzinho! Olha, vem ali! Aqui, eu vou ficar bem parada! Eu não vou empurrar ninguém! É, o chão do fogo seguiu! Estevam empurrou! Vai, qual é esse? Não é, Tony? É o Springtrap! Olha só, quem cai fica lá no chão! Ah, coitado! Vamos ajudar eles! Springtrap de novo! Que aí, amiguinho? Tudo bem? Ih, morreu! Estevam, é muito mal! Não, foi sem querer! Ah, amigo! Vem, amigo! Ai, nossa! Ainda bem que tinha esse mais perto e ele ficou bugado! Como assim? Ele é trapaceiro, Estevam! Olha só, tem a Vem aqui também! Toma! Ah, não! Olha, ele é um amigo, gente! A Vem faleceu! Então não machuca ele! Ah! Que acontecido ficou afrontando! Pronto! Nossa, quem ganha? O jacaré ou o Estevam? Eu! Cadê o jacaré? Não! Jacaré! Não! Ele morreu sozinho! É, ele não chegou a tempo no chão! Agora é minha vez e eu vou escolher outro personagem! Qual será que a Mila vai escolher? Eu vou ser o... A manga sonha! Que susto! Ele é o impostor no meio de todo mundo! É verdade! Ele não é nenhum animatronic! Nossa, é difícil! É difícil! É um urso! Isso! Por você querer, eu só empurro ele só encostando! Sim! Mas eu não quero derrubar! Olha a mãoquinha desse tamanho! Que fofinho! Eita, tem duas focas ali dançando! Eu vou pegar eles! Eu vou pegar eles! E agora? Cadê o botão vermelho? Vem embora! O quê? O quê? Eu queria apertar o botão vermelho pra identificar o impostor! Meu Deus! Tadinho da manguinho! E agora, pessoal, eu vou deixar vocês escolherem qual personagem eu vou ser! Comenta aí embaixo se eu vou ser a bonequinha ou o Hugwug! Bonequinha! Hugwug! Hugwug! É os inscritos que vão comentar! Eu vou dar o tempo! Então, já escreveram? Vamos ver! Não vale trapacear! Será que você acertou? 3, 2, 1! Eu vou ser o Hugwug! Vamos lá, então! Vai aí, Fredão! Me diz onde eu tenho que parar! Eita! Fiquei perdoado! Ficou um sapinho ali! Um monte! Eu não gosto desse sapinho! Nem quem é que tá aqui na minha frente! Ela é a Roxy! Nossa, Milly! Cuidado da Roxy! Ah, não pode bater em menina, Hugwug! Pera aí! Vou ficar aqui no Fredão! Tem vários Freds aqui! A Milly tá indo bem! Olha só! Deixa eu vir aqui pra cima! E é o Fred verde de novo! Sabe aqui, Fred verde! Nossa! Coitada! Tica! Ficou presa! Que é uma ajudinha! Ajuda, Tica! Sai, sai! Pera aí! Tem que vir pra cá! Ih, ela caiu! Coitada, Milly! Ela queria tua ajuda! Quem é que ficou? Monte! E Venni! Já tá vivo! Sai! Ah, venceu! Não, ainda tem mais um vivo! Acho que é Venni! Bony! Bony! Eu sou muito sua fã! Vamos ficar aqui na Venni e tomara que ele não venha pra cá! Yeah! Ganhei! O Hugwug é muito pro pessoal! Olha só como ele tá bonitinho aqui! Sorriso calgate! Pronto! Agora eu vou escolher um personagem! Quem será que o Estevão vai ser? Tem poucos personagens restantes, hein? Hum, eu acho que o Estevão vai ser o Bonnie! O Bonnie Branco! Eu vou ser o Bonnie Branco! Ih, aura que tem! Nossa! Então, então, aí tem a cabeça! Eita! Acho que vai te empurrando! Ah, Sprint裝! Pronto! Burrei ele! Tadinho do Moon! Quais você? Coitado! É o Sun Eita, Chica Empurrou Fica aí, fica aí Agora, eita, gente, tava louca O Anny é o mais engraçado O que é isso? Não Calma, eu preciso fazer isso de novo Como você fez isso? Ele desfaiou Deitou pra relaxar o outro Como eu fiz isso? Eu quero fazer isso de novo A cabeça dele é muito pesada Eu tô vivo Tá vivo fora do mapa Tu tá invisível Nossa, que poder foi esse? Esse poder é muito bom Estevão ficou invisível Vai cair Isso, né? A Vênia querendo te pegar Agora, agora, meu poder É o poder do minhoco Ele só dorme Aí, conseguiu Toma, Tito, vamos pra você Venceu Eu vi aqui em cima Que o Estevão tem Mil e seiscentos e oitenta Moedinhas É, muito boa É melhor a gente guardar Ah, eu acho que não Eu acho que a gente pode comprar um personagem Eu quero ganhar algum aqui do FNAF Ele é muito caro É quinhentas moedinhas Eu quero ganhar o Sam E você, Milly? Quem acha que vai vir desbloqueado? Eu quero uma dessas sombras, hein? Não sei quem é É a Roxane E parece que aqui é outro personagem do Fred Mas, Mila, a gente não pode escolher Porque é aleatório Tá escrito lá embaixo em inglês E agora? Foi Ai Vai ser só um deles Pode Eu não gosto muito dela Aê Ela é bonita, viu? Ela e a Tica São as meninas do Five Nights Security Breach Monte Monte careca Monte careca Olha a pose dela Yeah Aham Eu sou a melhor Eu sou a mais bonita Mas você vai perder Vai perder Cadê as minhas amigas? Tica Ah Pode se encontrar Ah, tadinha da Roxane Ah, não Vai, Estevam Olha, gente Eu quero saber Qual é esse personagem Sendo que o Gunlock Freddy Já está aqui Então, o que será esse aqui? Só sobra ele Pra gente desbloquear Vamos O quê? O quê? É o Freddy Huck Espinafre Tá bom Vamos jogar com o espinafre É, ele é um pouquinho esquisito Ele não existe no jogo? Bom, ele existe nesse jogo Então, vamos vencer Aê O Foxy Ué Ainda tem a Tica de pé Vai, Estevam Isso Nossa Não apareceu Esse animador Ué, quem está vivo ainda? Então, tudo lá embaixo É só o Foxy Com aquele gancho Ué, o que tem que estar fazendo aí? E ele ficou dançando lá Bobbiou E dançou E morreu Nossa, coitado do Foxy Agora eu quero ver a Milly De bonequinha do mal Fazendo a batatinha frita Um, dois, três Dois, três Vamos desbloquear aqui Tem muito dinheiro ainda O quê? O que você fez? É, desbloqueou outro personagem Do Squid Game Tem o velhinho aqui também Eu acho que por que eles não tem rostos? Tudo bem Vamos ver a bonequinha mesmo Por que ela tem rosto? Olha só, todo mundo tem que ficar parado, hein? Vamos lá, gente Eu vou mandar, hein? Batatinha Não me empurra Não me empurra, gente Um, dois, três Muito parado Só ficou esse coelhão Muito bem Obedeceu a regra de ficar parado Vai, Milly Batatinha Frita Um, dois, três O que você está dançando? Para com isso Ganhei Ninguém vence da bonequinha É, tem que ficar parado para vencer dela Vamos de novo Olha só, gente As fases mudam aqui atrás Está a chica gigante E a Milly Ai, eu tenho que ir para um pet E aí Springtrap está parado E você não está Eu vou perseguir Milly, não bate no Springtrap Eu vou perseguir esse daqui Porque ele não vai me derrubar Desculpa Nossa, esse daqui é muito mal criado Ele não obedece a bonequinha E não fica parado Nossa Pega ele, pega ele Toma Esse aí está parado, Milly Ele ainda está vivo Pega ele Pega, corre Tá bom, vou ficar aqui Vamos ver Olha lá Olha só Ele está zombando em ti É, ele estava fazendo a dança da Macarena Agora, qual é ele? Ele é o que eu fiz Esse aí Tá bom, é esse daqui que só dança Vai Yeah Esse daqui também está dançando Vai também Vai Vai também Sobe, Batatinha Vence no final O jogo da Batatinha tem que obedecer as regras Hein Ai, estamos sem dinheiro Meu Deus Eu estava com mil A Miri gastou tudo Eles são todos iguais Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Quem gostou dessa festa maluca dos ursos e dos animatronics Deixe aí o seu like Se inscreve no canal Não esqueça de ativar o sininho Para receber os vídeos todos os dias Então foi isso, pessoal Um grande beijo e tchau 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 Tchau